Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TV Esportes, você confere. Canoa cedia neste final de semana as finais do Brasileiro Sub-18 de Hockey sobre a Grama. Dois jogos abrem amanhã o gauchão da Série B de 2022. E mais a Stock Car no Veloparque, os gaúchos no Brasileiro de BMX, em uma entrevista sobre saúde para pessoas pulsais. TV Esportes está no ar. Muito bem! E a gente começa o programa de hoje falando sobre um esporte ainda um pouco conhecido por aqui. Pois Canoas cedia neste final de semana as finais do Campeonato Brasileiro de Hockey sobre a Grama. Os jogos da categoria Sub-18 acontecem amanhã a partir das 9 horas da manhã no Centro Olímpico Municipal com entrada gratuita. No sábado acontecem dois quadrangulares, um no masculino e outro no feminino. Entre os meninos participam Deodoro, Desterro, Germânia e Carioca. O das meninas tem São José, Florianópolis, Deodoro e Rio Hockey. O vencedor de cada categoria garante presença nas semifinais marcada para o domingo. No masculino, jogam São José contra a SESI São Paulo. A ABB Canoas aguarda o adversário do sábado. Já entre as mulheres, a ABB Canoas encara as paulistas do SESI, enquanto o Carioca espera o vencedor do quadrangular. A definição dos campeões acontece a partir da uma da tarde. Canoas é a única cidade do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil a ter uma quadra oficial de hockey sobre a grama. O local foi inaugurado em julho do ano passado. Muito bem, aqui no TVE Esportes de hoje nós estamos recebendo o Marcelo Xavier, professor, educador físico. Vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre um projeto social e também sobre uma iniciativa chamada o Circuito Plus, que é um método de preparação física plus size, um desafio de mais de 21 dias. Professor, bom dia, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Eu queria que tu falasse um pouquinho, justamente, vamos falar primeiramente sobre esse projeto aí, sobre essa atividade que é o, essa iniciativa chamada o Circuito Plus. O que é diferente nesse Circuito Plus, professor? Bom dia. Bom dia. Bom, o Circuito Plus é uma atividade, é um método de treinamento, na verdade, né? Onde a gente admite ali pessoas plus size, pessoas que às vezes não se sentem confortáveis em academia, pessoas que às vezes não são bem-vindas, não são bem-recepcionadas nos grupos de corrida, né? E aí nós desenvolvemos um trabalho para esse público, né? Pessoas que precisam de condicionamento físico, mas não estão visando a estética e sim a sua saúde. Então é um método de treinamento 100% pensado para pessoas acima do peso, que a gente chama de plus size, né? O fat run, onde eles participam de circuito funcional, participam de corridas, inclusive agora a gente vai participar do revezamento octeto e quarteto, né? Na maratona, na fat run. E é muito interessante porque existe ali um engajamento entre amizade, o pessoal vai se relacionando, vai sendo aceito. E dentro desse processo tem o desafio 21 dias, que seria, é uma meta, né? Então, durante 21 dias de atividade física, inclusive aos domingos, né? Para que tu possa mudar teu raciocínio, mudar o teu cérebro e virar a chave para a atividade física. E sempre visando a tua saúde e o teu bem-estar. A estética, o emagrecimento é uma consequência que pode acontecer ou não. Mas é fundamental sair do sedentarismo. As pessoas acima do peso, elas são discriminadas em academias? É, elas, por exemplo, quem pratica também contigo esse treinamento, elas falam dessas situações, relatam essas situações? Relatam. Muitas relatam porque, por exemplo, chega na academia. A academia é lotada e chega ali uma pessoa plus size, sem experiência em treinamento. Aí tem aqueles olhares de restrição, aquela falta de atenção. E, geralmente, o que acontece? O professor coloca o aluno na esteira e deixa ele meia hora na esteira sozinho, né? Então, isso faz com que a pessoa se sinta isolada, né? Ao contrário do nosso estúdio, onde aquele aluno plus size que chega no nosso estúdio ou que chega no nosso grupo de corrida, ele é a principal atenção, ele é o centro das atenções. Então, eu tenho, sim, relatos de vários alunos, de várias pessoas e já vivenciei isso, já presenciei situações de um aluno ali sem experiência e plus size, fazendo exercício na qual ele não está acostumado ou não é adaptado para ele. Então, às vezes, um plus size muito grande, ele vai fazer um exercício na academia numa máquina e ele não cabe naquela máquina. E o professor não antecipou essa situação e deixou ele passar por esse constrangimento, né? E no nosso processo de treinamento, todo plus size, ele é bem-vindo e toda aula é preparada para ele, para que ele consiga fazer. Muito bem, muito bem. Isso é importante salientar sobre essas questões aí. Bom, professor, sobre um projeto social que é realizado ali junto ao Grêmio Náutico Gaúcho, para pessoas com deficiência, eu queria que te explicasse um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto é um projeto também de judô, né? Que traz esse trabalho. O que acontece nesse projeto, professor? Bom, agora estamos trabalhando no Grêmio Náutico Gaúcho, temos a parceria com o Grêmio Náutico Gaúcho, atendendo aulas de judô toda semana, então vocês podem até na secretaria pedir informações. E lá no Grêmio Náutico Gaúcho, junto com a direção, foi autorizado, e essa parceria está indo a vento em poupa, atendimento a pessoas com deficiência e também pessoas de baixa renda. E essas pessoas vão até a prefeitura, a secretaria de esportes, para fazer a sua ficha, a sua inscrição, e a secretaria de esportes encaminha para o Grêmio Náutico Gaúcho. Então, é um projeto social, um clube que é do bairro Menino Deus, um clube muito antigo, tradicional do Menino Deus, pensando também na cidadania. E nós, em parceria com eles, ministrando as aulas para pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, enfim, todos são bem-vindos a praticar judô no Grêmio Náutico Gaúcho. Você tem uma longa caminhada no judô, professor, nesse sentido. É importante salientar a questão da prática do judô para pessoas, até mesmo pessoas com deficiência. Eu queria que você salientasse nesse sentido qual a importância para a vida delas, não só para a prática esportiva, mas também como inclusão social, professor. Claro. Toda pessoa com deficiência na prática do judô vai se desenvolver na questão social, na questão de relacionamento interpessoal com as pessoas, na parte de coordenação motora também, há uma evolução muito grande. Existem também torneios específicos para pessoas com deficiência, então já tem aquela questão. Mas não que esses torneios tenham que ser de alta performance, mas se sentir participando de um evento grandioso e onde todos são iguais, né? A gente coloca o kimono, todo mundo é igual. O kimono é um diferencial ali. Botou o kimono, todo mundo é igual, todo mundo pode. E tem uma máxima que eu coloco para os meus professores, né? Quando a gente está dando aula, que o que ele puder fazer é o certo. Não vai ter aquela diferença, pois é, mas ele está dando a técnica errada, não está bonito o golpe dele. Não, não importa isso. O que ele puder fazer é o certo, o que ele tem condições de apresentar ali é o certo. O importante é que ele está ali disposto e agregando valores e também aprendendo uma forma de autodefesa, se for o caso, e também se sentindo feliz através dos hormônios que o corpo produz através do esporte, através da atividade física. Nesse projeto, quantas pessoas, tanto adultos, crianças, adolescentes, com deficiência ou não, que estão incluídas, estão participando contigo lá, professor? Nós estamos com um total de 25 a 30 atletas no total dentro lá no Grêmio Náutico Gaúcho. Estamos iniciando esse projeto, por isso que a gente está divulgando para que a gente possa agregar e matricular essas pessoas aí. Existe um limite de vagas ou nesse sentido não? Não, não. Não tem limite de vagas. Acho que a gente pode ir à frente disso e fazer história no Grêmio Náutico Gaúcho, atendendo pessoas com deficiência, atendendo pessoas com baixa renda e atendendo também os seus associados, que também vão se sentir muito satisfeitos em poder abrir esse espaço para a sociedade. Muito bem. Professor Marcelo Xavier, educador físico, falando um pouquinho justamente sobre, são iniciativas de inclusão de todos para todos praticarem esporte, né, professor? Isso é importante. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esporte mais uma vez. Valeu, pessoal. Um grande abraço. A equipe do Tronador agradece. Um grande beijo para os meus alunos aí, para a equipe do Grêmio Náutico Gaúcho. Sucesso para todos. Maravilha. Professor Marcelo Xavier com a gente aqui no TV Esportes. Bom, e começa neste final de semana o Gauchão Série B de 2022. Entre os destaques da terceirona está a estreia como treinador do ex-jogador colorado Pedro Yarley. Aos 48 anos de idade, Yarley vai comandar o Garibaldi, clube da Serra Gaúcha que há pouco tempo retomou o futebol profissional. A estreia é em casa contra o Gramadense no domingo. Às três horas da tarde. Dezesseis times vão disputar a competição. Na fase de classificação, os participantes foram divididos em quatro chaves regionalizadas, cada uma com quatro equipes. Os dois primeiros colocados passam para as quartas de final, agora no sistema de mata-mata. No final, os dois melhores times garantem a subida para a Série A2 do Gauchão em 2023. A primeira rodada começa neste sábado com os jogos Rio Pardense-Ubra e Rio Grande-Farroupilha. No domingo, além do Garibaldi-Gramadense, mais duas partidas. Monsul, Maral e Players RS Sapucaense. Já o duelo entre Santo Ângelo, Atlético e Carazinho acontece apenas na terça-feira, dia 5 de julho. Os confrontos são Borja Elite e Bagé Rio Grande-Farroupilha. Foram adiados e ainda não tem data. E o autódromo Veloparkens Nova Santa Rita recebe neste final de semana a quinta e a sexta etapas da Stock Car Series. E tem também a quarta prova da Stock Series, que tem o gaúcho Arthur Leist na vice-liderança do campeonato. A Series é a categoria de Stock Car e a disputa está apertada pela liderança, com os três primeiros colocados separados por apenas 10 pontos. Paulista Vitor Batista ocupa a ponta após duas vitórias no Velocità, em Mojiguassu, em maio. Nove pontos atrás está o novo hamburguense Arthur Leist, vencedor de três corridas neste ano. Goiânia e duas no Galeão. A última vez que a Stock Series acelerou no Velopark foi em setembro de 2019. A primeira corrida vai ser amanhã, 4 e 10 da tarde, e a segunda no domingo, 11 e 15 da manhã. A retomada da categoria no Velopark recebeu até um nome especial, Grande Prêmio RS90, homenagem à 90ª corrida no Rio Grande do Sul. A primeira bateria da etapa 5 do Stock Car tem largada prevista para as 2 e 10 da tarde. A prova 2 começa logo depois da primeira bandeirada, com inversão do grid dos 10 primeiros colocados da prova anterior. A sexta etapa, no domingo, terá os mesmos horários. Gabriel Casagrande lidera a competição, com 128 pontos. Um a mais que Daniel Serra, vencedor da última edição gaúcha antes da pandemia. Rubens Barrichello está em terceiro na classificação geral, com 102 pontos. E agora mais velocidade, velocidade sobre duas rodas e muita manobra, porque tem gaúchos correndo pelo Campeonato Brasileiro de Bicicross neste final de semana. Amanhã e domingo acontece o Campeonato Brasileiro de BMX Racing em Londrina, Paraná. De acordo com a Confederação Brasileira de Ciclismo, são mais de 570 atletas inscritos à competição. 116 deles são do Rio Grande do Sul. Essa é a maior delegação gaúcha da história do BMX em uma competição nacional fora do Rio Grande do Sul. O Estado é bicampeão e busca o tricampeonato. E uma última notícia, o tenista gaúcho Rafael Matos já está nas oitavas de final da chave de duplas do torneio Wimbledon. Nesta sexta-feira, Matos e o parceiro David Vega Hernandes bateram a dupla formada pelo paquistanês Aizan Kreshi e o cazaque Alexander Nedovyezov, que desistiu no terceiro sete quando o confronto estava empatado em 1x1. Muito bem, vocês já sabem, para entrar em contato com a gente, enviar sua sugestão de pauta, é só mandar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação da página da TVE na internet. Nós voltamos amanhã com um programa especial de 30 minutos do TVE Esportes. Está bom? Ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.